Fala pessoal, tudo bem? Vídeo rápido aqui pra vocês falando sobre o 14º salário dos aposentados e pensionistas. Sempre vou colocar algum vídeo curto falando sobre o 14º, falando sobre todos os nossos projetos de lei. Vou tentar ser mais rápido nos vídeos, porque assim, são vários projetos de lei, então a gente tem que vir aos poucos agora, tá? E o que a gente vai falar agora é o 14º, pra que você entenda de uma vez por todas o que tá acontecendo, tá bom? Então, eu sei que tem muita gente aproveitadora dizendo que o 14º não vai sair e estão mentindo pra você e ignorando principalmente o fato de que o 14º salário já tem relator. Presta atenção, aqui é a única forma, a única forma de você saber o que tá acontecendo, tá? É a única. Qualquer coisa fora dessa tela, qualquer coisa que não esteja nessa tela, é mentira. Então, presta atenção. Se você quer saber o que tá acontecendo, o caminho é aqui, tá? Presta atenção. O projeto de lei 4367 foi apresentado em 2020, tá? 2020. E lá de 2020 pra cá, ele passou em duas comissões, são três comissões e ele está na última. O que que acontece? Como os projetos de lei comumente demoram, principalmente quando são em favor do povo, demoram, pessoas estão aproveitando disso pra monetizar no YouTube falando que o 14º é uma mentira, que não existe o projeto, que nunca saiu, que não vai sair, que é incondicional. Então, são aproveitadores que querem ganhar dinheiro às costas do aposentado, mentindo, espalhando fake news, dizendo que o 14º salário não tem possibilidade de ser aprovado. E eles não têm a capacidade de dizer pra vocês que teve, pra mim, um dos principais andamentos dos últimos tempos. No dia 27 do 4, foi designado o relator pra esse projeto, tá? Então, presta atenção. Foi designado o relator pra esse projeto. O relator é o deputado federal Ricardo Silva. Então, se você quiser saber das informações sobre o projeto de lei 14º salário, PL 4367, ou você vai saber das informações. ou junto ao relator, que é o Ricardo Silva, a partir de agora, ou junto ao autor, que é o Pompeu de Matos, ou junto ao meu canal, que é o criador da ideia, tá? Então, qualquer coisa fora disso aqui, você tá fora do padrão, tá? Você tá pegando informações, colhendo informações no lugar errado. O que que acontece agora com relação ao 14º salário? Presta atenção, que é importante. Com o relator nomeado, lembre-se de palavras que foram ditas várias e várias vezes nesse canal. O relator, ele é o advogado. Ele é mestre do processo. Ele pode fazer da forma que ele bem entender o relatório. Ele pode aumentar, pode diminuir, pode defender, pode rejeitar. É ele que escolhe o que faz com o projeto. O Ricardo Silva é um dos maiores defensores do projeto do 14º salário. Nosso grande amigo aqui do estado de São Paulo, um parceiro. Então, presta atenção. Vão fazer de tudo. Vão pagar pessoas pra tentar de desestimular. Porque agora o 14º já tá na reta final. E agora na reta final, ele quer que você, aposentado e pensionista, seja desestimulado, tá? Sendo aprovado o relatório, vamos lá, vamos entender. Ricardo Silva faz o relatório, apresenta o relatório. O Arthur Maia, que é o presidente, marca a data pra votação. E a CCJ, como um todo, vai votar esse projeto. Votando esse projeto, se aprovado o projeto, o projeto vai pro Senado. No Senado, ele pode ir direto pro plenário. Tem um acordo entre o Pacheco e o Lira, que tudo que é votado na Câmara já vai direto pro Senado. Vamos lembrar da margem dos consignados. Foi votado em uma semana na Câmara, no Senado na outra. Então, assim, se for aprovado na Câmara dos Deputados, dentro de um, dois meses aí, o 14º, ele já vai direto pro Senado. No Senado, é rápido, tá? O Senado é super rápido. Passou do Senado, vai pra mão do presidente. Aí tem prazo. É 15 dias pra ele ou sancionar ou vetar. Tem a chance do presidente vetar? Tem, tem a chance. Mas se ele vetar, a Câmara e o Senado ainda podem derrubar esse veto. Vamos lembrar pra você que é ano eleitoral. Não existe político bonzinho, não. Tá? A questão é... Tem que trabalhar porque ganha salário? Concordo. Tem que trabalhar porque foi eleito pra isso? Concordo. A grande diferença é que tem alguns que trabalham e outros que não. Então, eu quero que você preste atenção que a bancada do aposentado é sólida, é uma bancada firme e está sendo iniciada no Congresso. Ninguém nunca se preocupou em ter uma bancada do aposentado. Então, bora pra cima. Vocês vão ver ainda ecoar muito o nome bancada do aposentado no Congresso Nacional. Vocês vão ver o quanto o aposentado vai ganhar força. Tamo junto nessa batalha. Vamos criar a bancada do aposentado. Vamos constituir a bancada do aposentado. Tamo junto nessa aí. Abraço.